Fala galera! Começando mais um Madro Gamers. Eu tô com essa caixona aqui... Que são jogos novinhos chegando pra mim aqui, cara. Joguinhos supimpa, que a gente não pagou caro, porque veio da World Retro! Beijo do gordo aí, pessoal da World Retro. O link deles vai estar na descrição do vídeo. Aqui tem games de 3DO e games de Playstation 1, PS1. Beleza, galera? Já tô com o 3DO ligado pra gente testar o Retro Team, que não é esse vídeo, com o jogo da World Retro! Let's Nelson! Olha aí, galera! Tô com o Retro Tinky Wink ali ligado, ó. Vocês estão pegando aí na tela. Tá ligadinho ali, bonitão, não é esse vídeo? Olha que imagem maravilhosa! Mas vamos abrir esse cara aqui, que eu vou mostrar os jogos pra vocês aí. Vamos lá, Let's Nelson! Joguinhos bacanudos aqui. Não vou virar a caixa não, porque eu não passei caneta ali no endereço, senão vai aparecer tudo aí. Olha aí! Vamos abrir? Esse aqui acho que é só enrolado, né? É, tá enroladinho aqui. Ó, o primeiro é Croc! Esse aqui eu mostrei aqui já no canal. Já mostrei esse cara aqui no canal, mas eu vou mostrar de novo. Croc eu já mostrei, mas vamos lá. Busta Groovy de Playstation 1. Tekken! Nossa, que foi febre na época. Eu era um dos poucos que não gostava desse jogo. O Playstation é o único jogo que eu admirei, assim, de lutinha, assim. Único não, mas o que eu mais gostei foi o... O Suede, cara. O Suede eu achava muito bacana. Bom, vamos lá. Samurai Shodown. Olha aí. O jogo ficou impecável no 3DO. Ficou sensacional. E Dragon's Lair! Ó, e ele vem ainda... Aqui, com extra. Não sei se... Por que que vem um a mais aqui? Não sei se ele não veio junto da caixa. Olha aí que legal. Que bacanudo, mano. Então... Vamos abrir essas belezuras aí. Olha aí, gente. O Word Retro mandando muito bem. Como sempre. Olha aí. Vamos abrir aqui. Devagar. A gente aproveitar o praxe tiqueto. Samurai Shodown. Olha, não veio a parte de dentro. O Dragon's Lair eles mandaram por fora. Olha aí. Mas a gente tem essa long box, né? Essa caixona de papelão. Eu acho desnecessário ter a traseira. Vamos ver se veio ou não veio mesmo. Não, veio mesmo não. Mas eu acho desnecessário a traseira. E fica difícil pra eles fabricarem uma. Só se eles pegarem da japonesa. Mas aí a arte vai cagar tudo. Olha aí, gente. Manualzinho. Show de bola. Olha aí. Que linda impressão. Preto que é preto. Eu sempre falo pra vocês isso. Preto acinzentado não é uma boa impressão. Aqui tá o pretão. Dizendo o que cada um faz. Cara, papel grosso. Bonito, cara. Bem bacana. Diferenciadérrimo. Parabéns o Red Retro. Agora vamos abrir o Dragon's Lair. Depois a gente testa, tá, gente? Vamos abrir agora o Dragon's Lair. Esse jogo é muito bacana. Ele é chatinho que quando eu fico um tempo sem jogar, caga tudo. Cara, agora que eu me toquei, eu não mostrei a caixa direito, né? Olha aí, gente. Caixa muito bonita. Tá com um plástico aqui. Eu só abri em cima. Eu não vou tirar esse plástico. Olha, gente. Eu esqueci de mostrar isso aqui. Linda a arte, linda. Olha. Tá achando um material bacana. Vamos pro ladinho ali. O Dragon's Lair veio isso aqui do lado de fora. Olha, gente. Ele tá aqui. Ó. Devem ter feito do padrão japonês. Provavelmente. Não, foi do padrão americano. Deve ter pego o manual. Tem manual de 3DO que é pequenininho também. Ele vem naquele estojão. Mas o manual é o tamanho de CD. Ele encaixa na parte de cima. Fica assim, ó. No long box. O CD aqui encaixado e ele ali. Eu vi impressora 3D. Um negócio muito legal. Que eu vi umas long box doida lá. Que o pessoal tá fazendo impressora 3D. Que é do 3DO. É uma caixa original. Ela é bem diferente, né? E o pessoal tá criando na impressora 3D. O chato é fazer a parte de papelão. Que era mesclada junto com a parada. Olha aí, gente. Dragon's Lair. CD prensado, caramelizado com flocos crocantes. Olha aí. Supimpant. Já vai testar ele aí. Se você quiser guardar ele como um CD comum, tá aí, ó. Vou mostrar a caixinha dele direitinho. Olha aí, gente. Contato da World Retro. Estão todos aí na descrição. Depois vamos ver como ficou. Como vai ficar a imagem. Do Retro Tink aí. Aí agora nós temos o Tekken. Ou Tekken. Tem gente que fala Tekken. Eu acredito que em japonês deve-se falar Tekken. 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 Honorável Medidor de Luz. Olha aí, gente. Muito bonito. Oh, rapaz. Olha aí, que legal. Muito bonito. Minha nossa. Legal, cara. Muito legal. Ó, o bagulhinho que você quiser colocar no CD aqui, né. O Spine Card. Spine Cardson. Olha aí. Muito bem feito. Caramba, fizeram uma página bem grossa, cara. Ficou legal. Olha, cara. E pressão. Top Master Mega Blaster. Gente, quando o bagulho é ruim, eu falo, tá. Isso aqui é... Quando eu falo que é ao vivo, eu tô vendo aqui que tá muito bonito. Não é pra puxar o saco dos caras, não. Busta Groove. Nem conheço esse jogo. Sinceridade, não conheço. Esse jogo de dancinha. Não sei se eu tô falando besteira, vocês me falam aí. Olha, gente, que jogo maravilhoso. Olha, gente, que... Impressão maravilhosa. Ó, CD prensado. Não vai estragar o seu videogame. Tem gente que fala, ah, CDR não estraga nada. Estraga sim, cara. CD gravado. Mesmo em baixa velocidade, cara. Não é a mesma reflexão. E detona o foco do ótico, né? O ótico tá ali, sobe e desce e tem o foco, né? Ele gira assim, ele faz o foco. E com o CDR, principalmente quando passa alguns meses, as semanas, O CDR, ele começa a ficar meio que embaçado, assim. Você vê que CDR tem marcas que você usa e passa seis meses e o CDR não funciona mais. Dependendo da marca. Ou a leitura fica dando problema. Então, bicho, realmente não vale a pena detonar. E Crocson. Olha aí, gente. Croc. CD muito bonito. Eu só não lembro se foi a World Retro que me mandou o Croc da outra vez. Porque aqui a gente recebe muitos games. Réplicas e répros por aí. Eu gosto de chamar de réplica, cara, né? Porque repro, eu já expliquei pra vocês. O repro, eu sou da época que eles reprogramavam cartuchos, né? Depois eles inventaram de usar repro também pra réplicas. Só que o termo repro, ele veio por causa de reprogramage. Porque eles reprogramavam muito cartuchos, principalmente Mega Drive e Super Nintendo. Mas vamos lá, gente. Vamos parar de firola, né? Vamos ligar esse cara. Vocês veem que roda lindo. Já vou mostrar capturado pra vocês aí já já. Esse jogo demora um pouquinho mesmo, porque ele é pesadinho. Tô usando aqui o controle Gamepad 6. De 3DO. Tem uma música de fundo, cara. Algum vizinho aí tá escutando uma porcaria zoada. Brincadeira, cara. Eu devia ter posto um volume um pouco maior. Aqui que tá saindo no meio de baixo para a gente parar de chão. Mas tá aí, ó. Tô usando no FZ10. É isso aí. Tchau, gente. Tchau! E aí, galera, curtiram o vídeo? Olha só, cara, rodando maravilha. Show de bola, nem pausei ali pra vocês verem. E, cara, a imagem ficou boa no Retro Tink, né, cara? Amei esse Retro Tink 5X. Gente, eu vou ficando por aqui. E, beijo do bordo, câmbio!